E ae, Resident Evil 7 e Dead or Alive no Ocidente, no Gorroa News de hoje. Roda a vinheta! Ao que tudo indica, 2016 terá uma E3 recheada de novidades para os gamers. Além dos lançamentos de peso da Sony, Microsoft e Nintendo, os estúdios não estão de brincadeira. Segundo um rumor que anda aparecendo nas redes sociais, a Capcom pode apresentar no evento o aguardadíssimo Resident Evil 7, que teoricamente já estaria em desenvolvimento e eles voltaria às origens explorando muito do Survivor All. Bem louco! A Tecno Koei divulgou na semana passada a versão digital de Dead or Alive Xtreme 3. Há algum tempo no canal eu já tinha feito um vídeo falando sobre o lançamento desse jogo, mas que ele seria lançado apenas no Japão. Mas parece que as coisas mudaram. É, Dead or Alive Xtreme 3 será lançado aqui no Ocidente e estará no formato Free to Play, ou seja, é de graça. Mas essa versão é extremamente limitada, você podendo jogar apenas com a Kazumi, sendo que as outras personagens só podem ser liberadas no formato de DLC, tendo que pagar. Mas já tendo o Dead or Alive aqui no Ocidente já vai ser, ó, insano, beleza? Bom, então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe aquele like insano aqui embaixo, porque isso ajuda demais a divulgar o meu trabalho. Não esqueça de ver o nosso último vídeo, o link vai estar aí na descrição para você poder conferir. Se é o primeiro vídeo aqui no canal, inscreva-se para não perder os próximos vídeos. Lembrando que os vídeos aqui no canal são toda terça, quinta e domingo, beleza galera? Me siga em todas as minhas redes sociais, tá aparecendo tudo aí e tem tudo na descrição também, beleza? Então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!